Eu vou dar umas dicas super práticas agora, e para isso nós precisamos de um instrumento, no caso na clínica eu uso esse apalpador que ajuda a estimular o ponto no pé. Bom, agora deixa eu só explicar para vocês um pouco, para aqueles que ainda talvez não conheçam a reflexologia, como que ela atua no corpo. O nosso pé, deixa eu até tirar já o sapato, porque eu vou fazer uma aula bem prática, eu vou mostrar como, até eu poderia estar fazendo em uma outra pessoa, mas essa dica é para você, é para você aplicar em você, então eu vou aplicar em mim para você saber como aplicar em você. Então, a primeira coisa é tirar o sapato, né? Vamos tirar o sapato, tirar o seu calçado, né? Tira a meia, beleza, tirou a meia, tá o meu pezão aqui, beleza? Então, nos nossos pés, essa parte de baixo do pé, a planta do pé, existem, a maioria dos órgãos estão aqui representados, né? Outros tantos órgãos estão representados aqui em cima, outros as laterais, e aqui atrás, no pé, perto dos tendões, tem muitos órgãos aqui representados. No caso da dor de cabeça, da cefaleia, das enxaquecas, a parte do pé que representa a cabeça são os dedos, né? Ou os arteiros, né? No caso, o hálux é o dedão, que é o dedão, né? E todos os outros dedos representam órgãos, né? Da cabeça. Então, eu vou fazer uma aula prática, uma explicação bem prática para vocês fazerem na sua casa. Aí, vocês vão falar, ah, Roberto, mas eu não tenho esse instrumento que você tem aí mostrado. Olha lá, tá vendo? Ele tem uma aula arredondada, uma bolinha, né? Ah, mas eu não tenho esse instrumento. Então, como que eu faço? Então, eu aqui em casa, eu peguei coisas assim bem práticas, para ninguém falar que não vai conseguir. Olha lá. Então, eu como, olha, um lápis de carpinteiro, né? Porque nós vamos depois, com o lápis, né? Nós vamos apalpar os pontos dos pés, né? Mas a gente vai chegar lá. Ah, mas eu não tenho nenhum lápis. Tem problema. Vou procurar na minha caixa de ferramentas. Olha lá. Peguei dois parafusos. Nossa, enfiar o parafuso no pé? Não, não vai enfiar o parafuso no pé. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo? É essa parte aqui que me interessa. A cabeça do parafuso. Porque ela vai substituir a cabeça, tá vendo? Até o tamanho é um tanto bem proporcional. Então, é isso que você vai estar apalpando o ponto, né? E o correto seria este instrumento, né? Essa é uma ferramenta de trabalho que eu uso no meu consultório. Enfim, você, com certeza, tem outras coisas na sua casa. Por exemplo, uma caneta. Ah, mas você tem uma caneta fácil aí com você? Então, faça com uma caneta. Pegue a caneta. Ó, quando você vai precisar, na hora da aula, de apalpando o dedão, né? O álux. Então, você pode fazer assim. Ah, mas não tenho nada disso. Não tem problema. O que nós fazemos é dedão. Pega o dedão e vai apertando, né? Ah, alcançou o dedão. Pega o dedo indicador. Vai apertando. Pronto. Mas o que é isso? Por que apertar? Porque quando a gente aperta os pontos reflexos, eles vão... O ponto que está doendo, né? O órgão refletido no pé, ele... O órgão que está com problema, no caso a cabeça de vocês, que dói muito, o dedão e os outros dedos, eles vão refletir, vão dar esse estímulo para o cérebro. E que o cérebro vai entender que esse ponto, reflexo, ele está em desequilíbrio e ele vai mandar estímulos para harmonizar esses órgãos.